Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita low carb e uma receita zero glúten, tá bom? Para quem quer perder peso, quem também está tendo aí problema com intolerância, alergia, então a receita é muito boa e ela é boa para almoço, para janta, tá bom? Mas antes da gente ir para a receita, eu vou pedir para que você não esqueça, deixe seu like, isso é muito importante para que a gente possa fazer outras receitas, tá bom? Bom, numa vaporeira eu usei, ou cuscuzeira também, eu usei uma cuscuzeira, eu coloquei a ervilha, o brócolis, a abóbora e a couve-flor e você pode usar outros legumes. Como eu não queria algo assim tão, tão leve porque era para almoço, eu também coloquei um pouco de batata inglesa, tá bom? Para dar aquele peso, né? Para não ficar tão levinho assim para o almoço, mas se você quiser pode deixar mais leve. E aí levei para cozinhar no vapor. Usei também um peito e meio de frango e aí temperei ele com sal, pimenta do reino, coloquei cebola branca picada e alho também. E refoguei, tá? Numa panela. O importante é, é muito importante você deixar a panela bem quente antes de você colocar o frango, para que ele libere pouca água ou nenhuma água, para que ele continue com aquela hidratação e permaneça suculento, tá bom? Depois que essas duas porções estiverem prontas, os legumes e o frango, eu vou levá-los ao refratário. E aí no refratário eu vou organizar os legumes de um lado e o frango de outro lado. É muito importante você não deixar o frango muito cozido ou muito assado nesse processo de refogar, porque a gente vai levar ele ainda ao forno. Então se ele estiver sem água, se ele estiver desidratado, muito assado na panela, o que é que vai acontecer? Vai ficar duro, não é? Vai ficar aquele efeito de chiclete, tá? O seu frango. Não vai ficar suculento, gostoso e nem molinho. Então é muito importante que você deixe ele hidratado. Bom, e aí eu comecei a acrescentar outros ingredientes. Eu polvilhei os queijos, eu coloquei aqui queijo gorgonzola, queijo mussarela e queijo parmesão. Coloquei também pedacinhos de castanhas picados, tá? E também coloquei um pouco de azeite para dar uma hidratação também, para quando o calor do forno pegar, ele melhorar o sabor desses alimentos, tá bom? Bom, e depois de um tempo no forno, depois que está bem gratinadinho, o nosso prato ficou assim, tá? E fica muito saboroso, tá bom? Gente, muito obrigada. Se inscreve aí no canal, tá bom? E até a próxima.